Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o projeto que a gente vai aprender a fazer é este vestido que eu nem preciso falar, né? Meninas, olha que graça! Ele ficou bem certinho no corpo, tá? Ele tem a parte do babado aqui, esse hino, com este recorte. Ele tem vários recortes. Eu vou virar pra vocês verem as costas. Aqui na parte da frente a gente usou este aviamento com o cinto. Ele ficou muito lindo. E pra fazer este vestido aqui, eu usei o tecido ponto Roma, que eu recebi lá do site Saia de Saia. Tem outras cores e eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação pra quem quiser estar adquirindo este tecido. Ele é ideal pra fazer este tipo de vestido, porque ele tem bastante elastano, tá? Então, se você quiser aprender a fazer este vestido, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom, pessoal, então pra gente fazer nosso próximo projeto, a gente vai colocando aqui o molde e vai cortando. Pra quem não tiver prática, giz de alfaiate, fita métrica, risca dois centímetros de margem de costura toda a volta. E aí, você pode cortar. Pra quem já tem prática, já pode cortar direto, tá bom? Eu vou colocando aqui o molde e vou cortando. Vou passar carbono em tudo e aí eu volto pra gente começar a costurar, tá bom? E aí, por favor. E aí, você pode dobrar aqui? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto